Oi Monamu, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra compartilhar com você as minhas 4 máscaras preferidas no momento que eu não troco por nada. Quer saber quais são? Vem comigo! Olha só Monamu, antes de dar continuidade eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal pra se inscrever. É de graça, meu bem, não precisa pagar nada, é só apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo e inscrever-se que tá tudo certo, tá bom? E olha, não esqueça de ativar aqui o sininho, clica no sininho pra você receber uma notificação toda vez que eu subir um vídeo novo aqui pro YouTube. Bom, quem me conhece já sabe que eu trago muitas dicas de cabelos cacheados aqui no canal, e hoje é mais uma dica delas, só que mostrando as minhas máscaras preferidas e que eu não troco por nada neste momento. Bom, então vamos lá. Eu não faço cronograma capilar, tá? Então assim, se você não sabe o que é cronograma capilar, eu vou deixar um link aqui, olha, pra você conferir esse vídeo que é onde eu falo o que é o cronograma capilar e explico porque que eu não faço. De qualquer forma, agora você vai saber como que eu faço um pouquinho dos cuidados com o meu cabelo. Bom, o meu cabelo, ele tem uma necessidade específica, né? Porque ele é um cabelo fino, ele tá descolorido neste momento, né? Tá com as pontas aqui, ó, já descoloridas porque ele já cresceu bastante, graças a Deus. Eu já conheço meu cabelo, eu já sei quais são as necessidades dele, né? E do que eu conheço do meu cabelinho, eu preciso lavar e tratar meu cabelo a cada três dias. Então eu sempre faço aquele tratamento rápido a cada três dias. Então eu hidrato meu cabelo, né? E nutro e muitas vezes eu faço ou um ou outro, né? Então, por exemplo, hoje eu lavei meu cabelo, hoje ele tava pedindo um tratamento diferente, tava pedindo uma reconstrução. Então eu usei uma máscara específica pra reconstruir minhas madeixas. Então vamos lá, né? Vamos mostrar os produtos, né? Eu sei que vocês querem ver. Vamos lá. Bom, primeira coisa, pra hidratar. Pra hidratar, eu gosto muito dessa máscara aqui, olha, que é essa máscara da Soul Power, que é uma máscara anti-ressecamento potente. Essa é a Power Butter Mask. E ela é uma máscara que ela tem o quê? Ela tem manteiga de karité, tem óleo de coco, tem vitamina E e ainda tem óleo de abacate, né? Ela também tem queratina vegetal, que ajuda aí um pouquinho na estrutura, né? Capilar. Então, essa daqui eu gosto muito quando o meu cabelo tá pedindo hidratação. A segunda máscara, assim, que é minha paixão, que eu uso sempre, acho que já tá até na metade de tanto que eu uso, né? Porque ela também hidrata o cabelo e ao mesmo tempo ela nutre. Então, ela tem esse combo aí que ajuda muito no meu cabelo. Gente, é muito queridinha ela. E qual é? É o creme de tratamento ultra profundo, que é meus cachos de cinema da Embeleze. Eu gosto demais dessa máscara. Sem contar o perfume dela. Meu Deus do céu. É boa demais. E olha, tá na metade mesmo. Ó, nossa. Ai, é muito, muito, muito bom o cheiro. Ela é muito boa. E ela tem sete óleos vegetais, que ajudam muito aí a nutrir o nosso cabelo. E ela também, mona amor, ela também hidrata. Então, assim, é must have ter essa máscara que toda cacheada tem que ter. É maravilhosa. Bom, agora nós temos agora duas outras máscaras que eu uso pra reconstruir o meu cabelo. Hoje eu usei uma delas, que o meu cabelo tava pedindo já uma reconstrução. Como que eu sei, né, Fernanda? Como você sabe que o seu cabelo tá pedindo reconstrução? Quando, por exemplo, eu pego ele, parece que o dedo não desce, sabe? Parece que fica pegando. E quando ele fica muito, começa a dar umas quebradinhas, sabe? E quando ele começa a ficar fraco, começa a quebrar fácil. Então, aí eu já sei que ele tá pedindo aí uma reconstrução. Reconstrução é um tratamento que a gente não deve fazer com muita frequência, porque se não dá efeito rebote, ele quebra muito mais. Tá bom? Então, temos que tomar cuidado com isso, tá? Eu, geralmente, faço a cada 20 dias, justamente por conta das luzes, tá? Mas, geralmente, a gente faz aí a cada um mês, uma vez por mês, tá? Então, a máscara que eu usei hoje, meu namor, foi essa daqui. Minha queridíssima também da Embeleze, que é a Manteiga Reconstrutora Light. Sim, adoro. Gosto muito dela. Olha só, ó, o tanto que eu uso, tá vendo? Eu uso bastante. Meu cabelo é um cabelo que ele precisa de pouco produto. Então, os produtos, eles duram muito aqui em casa, né? Ai, como é cheirosinha ela. E eu gosto dessa daqui porque ela não pesa no cabelo. E o que eu mais gosto nela é que ela também nutre o cabelo. Então, ela nutre e reconstrói. Gente, eu amo essa manteiga aqui da Embeleze. Então, eu recomendo super ela, né? Até pra quem tá na transição capilar, essa daqui é indicada, né? Quem tá na transição, precisa fazer mais reconstrução. Não precisa fazer a cada 10 dias, 15 dias, meu bem. Você vai vendo a necessidade do seu cabelo. Combinado? E a outra máscara também que eu gosto muito, 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 que ela também ajuda muito na reconstrução, dá um super brilho no cabelo, é essa daqui, meu namor. Essa daqui é a Force Mask Bomb da Soul Power. É uma máscara, assim, que eu também gosto bastante. Olha só, não sei se dá pra ver aí o tanto que eu já usei dessa belezinha. Ah, dá sim, ó. Usei bastante dela já. É bem consistente, bem consistente mesmo. O que que ela tem aqui na composição, né? Ela tem várias vitaminas, né? Ela tem vitamina A, F, E, manteiga de karité e tem vários aminoácidos que ajudam aí a fortalecer o cabelo, né? Então, gente, são minhas queridinhas. Não abro mão, neste momento eu não troco por nenhuma outra e cada vez que meu cabelo tá com uma necessidade diferente, eu vou intercalando entre elas. Agora eu quero saber de você, quais são as suas máscaras preferidas do momento? Coloque aqui nos comentários, tá bom? E vamos para a nossa brincadeirinha de todo o vídeo. Se você viu esse vídeo até aqui, comente desta vez com duas palavras, puro amor, pra eu saber que você viu esse vídeo até o final, né? Porque eu tenho pura mão por essas máscaras aqui, meu bem. Fica meu beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!